Fala galera do canal, beleza? Tudo certo por aí? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo para fazer o efeito fumê Isso aí, se você quiser personalizar o seu carro, o efeito fumê na lanterna fica muito bacana E no vídeo de hoje você vai estar acompanhando aí passo a passo E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like Compartilha e comenta aí o que você achou do vídeo Para poder ajudar o canal a crescer E é isso aí, e bora lá! Bom, aí no caso eu já começo lixando com uma lixinha 800 E eu misturo deterrente na água também Por quê? Porque é para poder lixar e limpar ao mesmo tempo Tirando a oleosidade que fica, as impurezas Para poder fazer o serviço bacana O lixamento é importante porque É evitar de desplacar a tinta Ficar descascando E tem que lixar bem lixadinho mesmo Não pode deixar nada brilhando Os cantinhos você tem que lixar todinho Tem que ter paciência Mas o resultado fica muito bacana Tchau! 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 Bom galera, já lixamos toda a lanterna, deixamos ela fosquinha, agora é hora de isolar. O isolamento é muito importante também, porque evita de sujar de tinta os locais indesejados e o cliente também detesta ver sujo de tinta, por isso que tem que ter bastante paciência, fazer o isolamento bem bacana mesmo, para não sujar de tinta ali e o cliente não recamar. É isso aí, bora lá! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal 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 E é isso aí Já apliquei a seladora Aguardei 20 minutos A secagem E estou aplicando um preto Um preto ali nas bordas É o preto ninja Que eu estou aplicando ali E nas bordas A gente vai fazer Só um efeito mesmo Uma névoa No máximo Duas passadinhas Porque se passar disso Já fica preto E é só um efeito mesmo Uma poeirinha mesmo de preto Nada de mais Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Bom pessoal Como vocês puderam ver aí Eu já fiz o sombreado Nas bordas da lanterna Agora é que vem a manha do negócio Eu vou usar o verniz da Lazuril 8050 A catálise dele é 5 para 1 E é isso aí Eu vou tingir ele aos poucos Com o preto ninja O verniz tem que ficar Um preto translúcido Não pode colocar muito Porque senão Na hora que você Aplicar a primeira demão ali Já vai ficar bem preto Então Vai colocando aos poucos Mexe ali na régua Até ficar um preto translúcido Beleza? Tchau, tchau Bom pessoal Aí eu vou começar A aplicar a primeira demão aí Vai na manha Vai devagarzinho Não encharca muito Porque senão você vai escorrer Na primeira demão Aí vai ter que começar O processo todo de novo Porque como o verniz Está misturado Não pode escorrer Ele está misturado com tinta Qualquer escorridinho que você der Ele vai ficar aquela sombra feia Ainda mais por ser A tinta preta Eu vou aplicar três passadas Aí já é o gosto de vocês Três passadas Para mim ali Já vai ficar bem bacana Se você quiser mais escuro Você aplica mais Ou se você quiser menos escuro Aí já aplica menos Duas passadinhas Beleza? Vai fazendo na manha Eu vou aplicar a primeira demão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal, tá aí o resultado. Bem fumezão mesmo. Fume. Eu curti pra caramba o resultado. O cliente também gostou. Isso é muito importante. E é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Curte, compartilha também com um amigo aí e se inscreva em nosso canal. Pra gente poder continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.